Opa galera, beleza? Luquinha Game Night novamente, hoje vim aqui jogar Among Us É, aqui normal, uma ou duas partidas Se vocês perceberam que a câmera tá melhor porque eu tenho aqui do celular É Porque o meu sorriso antigo quebrou a câmera dele não era muito boa Ai Vou mandar qualquer coisa Vou denunciar alguém aqui Vou denunciar alguém Vou denunciar alguém aqui O corpo foi já Não sei, o corpo foi encontrado Ai gente Sikimur, como é que é o nome desse rosinha aí? Não era impostor Pra que eu vou tá aí Alguém Que Se eu desconfio Mas Eu sei que aqui é muito chato pra fazer Vou ficar aí nas câmeras também Ai eu vou ficar só olhando Tem um rostinho aqui É o que Esqueci, como é que é o nome? Sabateanos Quem está sabateano? É o rosa 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 Rosa, 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 rosa Qual que é o rosa? Eu vi ele matando Rosa, 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 rosa É Roxo Ele alertou roxo Rosa É o rosa, é o rosa, é o rosa É o rosa, é o rosa Como é que é o rosa, como é que é o rosa O rosa, é o rosa, é o rosa, eliminou Rosa, cacau rosa Gente, é o rosa, gente Impostor Eliminou quem? Eliminou quem? Roxinho Céu Ah, meu voto vai no rosa Saquei agora E esse daqui Ah, não, gente, não é o branco Ai, votaram em mim ainda Porque eu falei que ele era impostor Era também? É o rosa também Ai, eu vou sair de perto do rosa É o rosa, eu vou apertar o botão de emergência Ai, gente, é o rosa, é o rosa, é o rosa É o rosa, gente Confia Dois Ah, sabotaram É o rosa Ó, 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 o rosinha tá vindo aqui, gente Eu vou apertar esse botão de emergência Ah lá, a rosa, a rosa matou Matou o branquinho Matou o branquinho, matou o branquinho, matou o branquinho, matou o branquinho Acusação Não, suspeito, rosa é o suspeito Acusação, eliminou Rosa, eliminou o branco Que é o livro, alguma coisa assim O sap é o impostor Tem um aqui Meu voto é no rosa Vocês viram ele matando na câmera, gente O rosa Toma Vitória, vamos acabar o vídeo, então Vamos encerrar o vídeo Vai pra encerrar o vídeo Eu disse, eu disse, eu disse O que eu disse, o que eu disse Era ainda um impostor Nossa Sabotaram Sabotaram eu aqui Sabotaram eu aqui Para de me ligar Vou morrer agora 6, 2, 5, 3 6, 2, 5, 3 6, 2, 5, 3 3 de novo Desc concluída Ixi, eu desconfio do roxinho Roxinho Testemunha roxinho É o azul, é o azul, é o azul Azul, qual é o azul? Gente do céu Esse jogo é tenso Milim, 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 Milim Minou quem? Que que o que? Sei lá, Milim, Milim, é Milim Milim, Milim Milim, 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 Milim Quem que é? Milim Milim, então Milim Suspeita, suspeita, suspeita Votar Milim Votar Milim Milim Meu voto Descobrimos isso sim que é uma partida Isso sim que é uma partida Bem jogada E votou nem bem o Milim Porque eu falei dele Que vai ser esse expulso da sala É Ganhamos Ganhamos Então é isso Se inscreve no canal Deixa o like Pra mais Vídeo aqui do canal Uh Tem Tchau 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 Tchau